É o Elvis, minha vida Tayara, presa Já tá me mandando mensagem Nem deu tempo de sentir saudade Não quer me deixar esquecer Da noite que eu tive com você Você viciou na minha pegada Era casual, sentei hora marcada A culpa não é minha se tu se entregou Era sem sentimentos na hora do amor Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Eu nem te prometi que ia te ver de novo Você que se iludiu com meu amor gostoso Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Eu nem te prometi que ia te ver de novo Você que se iludiu com meu amor gostoso Já tá me mandando mensagem Nem deu tempo de sentir saudade Não quer me deixar esquecer, não quer me deixar esquecer Eu nem te prometi que ia te ver de novo Eu nem te prometi que ia te ver de novo Você que se iludiu com meu amor gostoso Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Era só pra sentar, mas você quis se apaixonar Eu nem te prometi que ia te ver de novo Você que se apaixonar Você que se iludiu com meu amor gostoso